Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Gente, hoje o vídeo é um vídeo super fácil, mesmo que você não costure nada, você vai conseguir fazer esse vídeo que é o vídeo da saia pareou. Gente, é muito simples porque você já compra o corte e já vem riscado aonde você tem que cortar a saia e o cos. Então é muito simples de fazer essa saia e gente, essa saia que eu falei no vídeo de recebidos da Teodora Tecidos, que ela vesse até um GG, eu acredito que ela vesse até um G1, viu? Porque G1 até G2, dependendo do tamanho do quadril, porque ela dá uma volta imensa, gente. Ela é muito rodada, então fica lindo pra todos os tipos de corpo, tá? Pra você adquirir este corte da saia pareou, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação pra você comprar lá no site da Teodora Tecidos. Lembrando que as leitoras do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto que está passando aqui na tela pra vocês, tá certo? Então, se você quiser aprender a fazer esta saia que pareou, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então vamos aí começar a fazer a nossa saia pareou, tá? Na verdade, eu falo saia, mas é o corte pareou, né? Porque ele já vem assim, é só a gente cortar pra fazer ela. É muito simples, gente. Ó, como eu mostrei lá no vídeo de recebidos, não dá pra vocês verem tudo aqui, porque o tecido é bem grande, ele veste um tamanho GG. Mas, olha só, aqui tá a parte, deixa eu pôr pra cá, olha, do cos, tá vendo? Já tá a marcação certinha onde você tem que cortar, tá? Você vai cortar aqui, ó, depois dobrar. E a saia, você vai cortar aqui, ó, que é uma saia toda redonda a volta dela, tá? Então, gente, vocês não vão conseguir ver o tecido inteiro, porque como eu disse, ele é muito grande. Mas o que a gente vai fazer? Você vai cortando aí, olha, aonde tá as marcações, como se fosse o seu molde. Então, eu vou cortando aqui nas marcações, tá? Então, eu vou cortando aí, olha, aonde tá a marcação, tá? Então, eu vou cortando aí, olha, aonde tá a marcação, tá? Então, eu vou cortando aí, olha, aonde tá a marcação, tá? E aí 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 Tá? Cadê? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui é o cos da minha saia, tá? Aqui em cima é o cos e ali embaixo, e essa parte aqui é toda a barra. Nós vamos fazer a barrinha antes de colocar o cos. Então, você tem a opção de passar uma vez na overlock e virar uma vez pra dentro, ou ir virando duas vezes pra dentro isso daqui, olha. E vai fazendo a barrinha em toda a volta da sua saia antes de pôr o cos. Eu acho que fica mais fácil, tá? Pra fazer o acabamento. Então, primeiro a gente vai pra máquina fazer essa barrinha aqui, ó. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto